Começou a promoção 30 anos, 30 mil em prêmios do Cicobi Crede Alto. São 12 vales compras de 2.500 reais cada. Atualize seu cadastro em uma de nossas agências em toda a região. Preencha o seu cupom e boa sorte. Cicobi Crede Alto, 30 anos. Você confia e nós crescemos juntos. Nós vamos agora saber o que é a proposta do projeto Irmão Amigo. Vamos falar com o coordenador, o Ramos. Nos fala então sobre esse projeto Irmão Amigo. Meu nome é Ramos, como a Roseli acabou de falar. E o projeto Irmão Amigo é um projeto que já existe há 21 anos. Ele está distribuído em 19 hospitais em todo o sudeste do Brasil. E é um programa muito simples. O objetivo maior do projeto Irmão Amigo é acolher aquelas pessoas que realmente, lá atrás, lá há 21 anos atrás, não teriam a mínima condição de ter um atendimento diferenciado no que tange a hotelaria hospitalar para eles. E o projeto Irmão Amigo foi criado exatamente para isso, para trazer essas pessoas para dentro do hospital e fazer com que a comunidade em si assuma a responsabilidade pela saúde local. Porque não dá para ficarmos dependendo só de verbas parlamentares, só de campanhas, só de ações. Eles fazem o que podem. Mas, no dia a dia, é o município e o munícipe que tem o compromisso de zelar pelo que é seu. E, uma vez com esse compromisso de zelar pelo que é seu, nós constituímos aí a Irmandade Amiga. O que é Irmão Amigo? É você cuidando do que é seu. É você olhando para a saúde do seu município com aquela responsabilidade de cidadão. Mas como é que funciona ele na prática? Irmão Amigo, na prática, funciona como um carnê de doações, pura e simplesmente um carnê de doações, onde, a partir do momento que você adere à Irmandade Amiga, você passa a adquirir alguns direitos e alguns benefícios, como, por exemplo, descontos em parceiros como médicos, clínicas especializadas, clínicas odontológicas, clínicas de estética, enfim, todos aqueles parceiros que querem e acreditam que podem somar e contribuir com o hospital, passam a disponibilizar esse desconto para a gente, que é de uma forma estruturada, que o hospital vai buscar e colocar à disposição de todos os irmãos Amigos. Mas não para por aí. Ser Irmão Amigo ainda permite que você, sua família, você, sua família, seu dependente, também possa gozar de todos esses benefícios. Mas de que maneira? Nós temos três categorias de Irmandade Amiga. Nós temos o Irmão Amigo Familiar, nós temos o Irmão Amigo Individual, e nós temos o Irmão Amigo Casal. Ramos, tem faixa etária para eu aderir a essa Irmandade Amiga? Não. De zero a mil anos, você vai contribuir sem restrição, sem pré-existência. Por quê? Porque não é um convênio, é um programa de inclusão social. E por ser um programa de inclusão social, ele está totalmente aberto para todos os cidadãos que queiram ingressar na Irmandade Amiga. Aí você pode me perguntar, mas Ramos, como é que eu faço para eu ingressar? É simples, é só ir ao hospital, preencher uma ficha de adesão, não tem contrato, é uma ficha de adesão que te permite ter acesso a todos esses benefícios, que eu já listei ainda há pouco. Descontos em parceiros, descontos em clínicas, descontos em consultas médicas. E, se você precisar, em caso de necessidade, vamos imaginar que você tenha um convênio e precise usar o hospital, você tem toda uma hotelaria hospitalar. Você não tem convênio nenhum, você é Irmão Amigo, fez o processo normal de regulação e, na hora de você usar as instalações hospitalares, você vai usar a instalação do Irmão Amigo. Então, o Irmão Amigo, ele te dá a hotelaria hospitalar. O Irmão Amigo te beneficia com descontos em toda a rede de parceiros, não só no município de Pinhuí, como na micro-região, que Pinhuí também faz parte. Esse é o Irmão Amigo, simples assim. Ramos, teria algum tipo de carência esse projeto? Muito boa pergunta. O projeto Irmão Amigo tem um período de efetivação, nós não chamamos de carência. Por que um período de efetivação? Que é exatamente o período de seis meses, onde as pessoas, para usarem a hotelaria hospitalar, precisarão aguardar. Por que isso? Que é o período que nós entendemos que as pessoas vão se acostumar com aquela contribuição, que nós já estamos definindo os valores, que os valores ficam abaixo, bem abaixo do 10% do salário mínimo. Eu diria para você, eu vou até arbitrar, que ele vai gerar um familiar, onde inclui você, seu esposo, e mais os seus dez dependentes abaixo de 21 anos. Todos eles estariam resguardados e cobertos pelo Irmão Amigo no hospital, na Santa Casa, com um mísero 160 reais por mês. Ah, mas Ramos, eu tenho 80 anos, eu vou contribuir com os mesmos 160? Minha esposa tem 75? A mesma coisa, não tem faixa etária. E o único período que você precisa para usar a hotelaria hospitalar são seis meses, que é o período de efetivação que nós chamamos. Sim. Se por acaso a pessoa não puder mais contribuir, como é feito esse desligamento? Não tem um desligamento. A não contribuição, automaticamente, a partir do terceiro mês, te deixa isenta da Irmandade Amiga. Você deixou de contribuir, deixou de ser irmão amigo. Ah, mas eu quero voltar a contribuir. Não tem problema, você volta. Eu fiquei dois meses sem contribuir, quero voltar a contribuir. Contribuo novamente. Eu ponho em dia aquela minha vida de dois meses ali e volto a ser irmão amigo. Não tem sanção, não tem juros, não tem multa, não tem correção, porque é uma doação. É um programa de doação voluntária e espontânea. Você doa quando quer e para quando quer. Só que o detalhe é o seguinte, a partir do momento que você deixa de ser irmão amigo, porque você deixou de doar, você deixa de gozar da rede de benefícios que ele vai dar também. Aí você pode me perguntar, Ramos, o irmão amigo tem dono? Não. O irmão amigo é do hospital. O irmão amigo, ele nasceu, basicamente, ele nasce dentro do estatuto da entidade. Mas de que maneira? Da mesma maneira que existe o irmão amigo benemérito, o irmão amigo benfeitor, o irmão honorário, a Assembleia constitui aí também o irmão amigo contribuinte, que é aquele cidadão que contribui sistematicamente com a entidade. Ah, o irmão amigo pode votar em Assembleia, Ramos? Se ele acumular um cargo que permita isso na Assembleia, sim. Se não, ele simplesmente entra e sai sem direito a voto ou ser votado. Muitos hospitais já aderiram a esse projeto, irmão amigo? Olha, hoje nós somos, graças a Deus, nós somos 19 hospitais em todo o sudeste do Brasil. E todos os hospitais falam por uma única boca. Ramos, se não fosse o irmão amigo, nós já teríamos fechado as portas. Alguns hospitais só sobrevivem porque existe o irmão amigo na comunidade e que acolheu e cuida do hospital local. Então, eu diria para você que 100% dos hospitais que têm um amigo, eles só estão na condição em que se encontram no momento, porque a comunidade entendeu que a responsabilidade de cuidar do hospital é dela e aderiu à Irmandade Amiga. Então, exatamente por isso que eles ainda se encontram funcionando. Está certo. E o projeto, ele começa a partir de quando? Ele deverá ir para as ruas, vamos dizer assim, a partir de março até começo de abril, já devemos ter pessoas visitando residências, pessoas acompanhando a movimentação de adesão e inclusão. E só para vocês terem uma ideia, que é uma coisa tão interessante, o irmão amigo não se limita a usar o hospital. O grande objetivo do irmão amigo é desospitalizar. Então, existe dentro da programação, dentro da campanha de implementação do irmão amigo, a figura que nós chamamos de anjos do irmão. Esses anjos, eles são compostos por uma equipe multidisciplinar, onde eu tenho técnico, enfermagem, enfermeiro, eu treino na fase adulta do irmão amigo, uma nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo. Para quê? Para dar o suporte para as pessoas na casa deles. Ou seja, você acabou de ter alta, vai um anjo te visitar na sua casa, saber se você está indo bem, se você está tomando a medicação adequada, se você está se cuidando, se você tem facilidade de mobilidade em função de uma pós-cirúrgica que você fez. Enfim, ele vai visitar todas as residências de forma regular, para acompanhar a irmandade amiga, e assim, dando a atenção que eles precisam e evitando a hospitalização. Esse é o grande pulo do gato do projeto de meu amigo. É fazer com que você fique bem na sua casa. Ninguém quer você dentro de um hospital, ninguém quer você hospitalizado. Mas, se precisar, você vai ter uma acomodação diferenciada, com direito de hotelaria para o seu acompanhante, e sem um centavo de custo. Você não paga nada por isso. Você só faz a contribuição mensal. Você não paga nada por isso.